Oi turninha, nós voltamos aqui agora para fazer mais uma atividade. Já cantaram a música da Dona Aranha? Muito bem, que tal se agora nós fizermos a nossa Dona Aranha? Eu e a Tia Fran já fizemos a nossa. Olha como ficou linda a Dona Aranha. E a gente consegue fazer ela subir e ela descer. Tia Fran, conta para os nossos amigos qual material nós vamos precisar. Nós vamos precisar de uma garrafinha d'água ou garrafinha de suco refrigerante, pedacinho de lã ou barbante ou linha, tesoura e cola colorida para decorar a aranha. Atenção! Quem vai usar a tesoura para cortar a garrafa é a mamãe e o papai. Combinado? Vamos montar a nossa aranha? Vamos! Mamãe, ó, nós vamos fazer assim, nós vamos cortar aqui a garrafinha. Vamos acertar aqui, ó. Vamos fazer cortes para fazer as patinhas da Dona Aranha. É bem facinho. Vamos dobrar as patinhas para cima, aqui da nossa garrafa. Mamãe, se você passar a mão e ver que pode arranhar ou machucar, é só acertar com a tesoura, tá bom? Nós furamos já a tampa da garrafa e vamos agora passar o fio. Vai ficar assim, ó. Agora nós vamos decorar. Mamãe, agora para decorar, vamos pegar os pequenos para ajudar. Nós vamos fazer assim, vamos colocar a cola no dedinho deles, a cola preta para fazer o olhinho. Olha só. Vamos pegar mais um pouquinho para fazer o nariz da Dona Aranha. E com a cola vermelha, vocês mesmos vão fazer a boquinha da Dona Aranha. Assim. Podem usar a criatividade de vocês. Esse momento vai ser muito legal e divertido. Olhem só como ficaram as nossas aranhas. Que lindas. Vamos cantar com elas? Elas vão ter que subir, combinado? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Tchau Tchau, tchau turminha Legenda Adriana Zanotto